Eu só abri os braços assim pra ele, ele veio correndo, me abraçou, peguei e levei ele pra clínica veterinária, sem anestesia, sem nada. Então isso pra mim, tenho muito orgulho de falar isso. No oferecimento de casting, DVA Mercedes e Clínica Reichel, tá no ar mais um cara a cara com o Gustavo, no município Blumenau, gravado aqui no espaço Gourmet da Casting, sempre nos recebe muito bem com essas gostosuras do Royale Café. E temos um convidado super especial, Maurício Bruns, diretor do Zoo Pomerode. Seja muito bem-vindo, seu Maurício. Olá, Gustavo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao município também pela oportunidade. E a Loja Cássico, essa loja maravilhosa que atende toda a comunidade dos turistas locais. Com certeza, a loja estava muito bonita mesmo. Bom, seu Maurício, conta pra gente, como é que começou essa ligação do senhor com o Zoo Pomerode, que depois que o senhor assumiu, deu um boom no Zoo Pomerode, né? Na verdade, a história toda começou por uma questão de cargo de confiança. Por exemplo, nós tínhamos um filantropo chamado Hans Eduard Arnold, e ele sempre destinava valores pra melhorar o Zoo. E aí, depois de um certo tempo, já não rendia mais muito. Aí eu trabalhava com ele em São Paulo, aí bem no fim eu acabei voltando pra Santa Catarina, e aí fui convidado pra assumir o Zoo. Só que daí nisso eu já estava trabalhando numa multinacional, em Lomenal. Aí fiquei naquela, vou ou não vou, fiz diversas visitas. Até que um dia eu falei, não, isso aqui tem futuro, é impossível não dar certo. Aí eu acabei pedindo a conta na outra empresa que eu trabalhava pra começar a trabalhar no Zoo. Isso já fazem pelo menos há 22 anos atrás. E já tinha algum amor, o interesse pelos animais antes desses 22 anos, ou começou ali, despertou ali? Aí que faz parte da minha história também. Eu sempre digo o seguinte, você nunca deve ignorar seu passado, que lhe serve de fundamento pro seu presente e pro futuro. Eu nasci em Lomenal, mas me criei lá na região do Alto Bão, em Ilhota. Aí desde pequeno, trabalhando em roça, nós tínhamos gado, cabrito, pato, gãs, tudo que você puder imaginar, que é típico, bem comum das pequenas propriedades rurais aqui da nossa região. E naquela época já também eu tinha um amor muito grande. Tudo que a gente criava, todos os animais que a gente cuidava desde pequeno, com muito cuidado, com muito zelo. E às vezes, por exemplo, nascia um cabrito, uma ovelha, ficava olhando aquele animal, nossa, como Deus é maravilhoso, olha que espécie mais bonita. Então, quando casou, por exemplo, com esse convite de ir para o Zoo Pomerode, aí enalteceu isso muito mais. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o zoológico, também porque minha formação é jurídica, não tem nada a ver com biologia veterinária, fui fazer curso de tratador. Inclusive, tive tanta sorte que eu tive um palestrante americano, um zoológico americano muito bom. Aí depois fiz outros cursos de nutrição animal, biologia, manejo, até palestras de veterinário para entender todo o escopo, principalmente nutrição e manejo, muito, muito mesmo. E aí, o único que acabou é enraizando. Então, hoje é um amor platônico. E, com certeza, pretendo ficar nesse local por muitos e muitos anos. E administrar o zoológico é como administrar uma cidade, né? Porque o visitante chega, vê os animais bonitinhos, mas tem todos os bastidores por trás, que dá muito trabalho. A Clínica de Oncologia Raixo busca os melhores tratamentos na luta contra o câncer. Com equipe multidisciplinar e uma infraestrutura completa e moderna, proporciona conforto e tranquilidade aos pacientes. Clínica Raixo, compromisso com a ciência e com o seu bem-estar. Mais informações através das nossas redes sociais. E administrar o zoológico é como administrar uma cidade, né? Porque o visitante chega, vê os animais bonitinhos, mas tem todos os bastidores por trás, que dá muito trabalho, né? Muito. Como você bem colocou, é uma minicidade. Nós temos problema de elétrica, nós temos problema de esgoto, nós temos problemas de água, de formação de água. Tudo isso tem que ser sanado nos bastidores. Às vezes o visitante não quer ser oportunado com os problemas. Lógico, aí tem obras que são extremamente necessárias, que também causam uma certa irritação, digamos, a alguns visitantes. Por exemplo, agora nós estamos alargando todos os passeios zoológicos. Nós temos umas partes que eram meio estreitas, que tinham lá dois metros, três metros, e os passeios vão ficar com seis metros. Nós já estamos abrindo todas as ruas, colocando desde infra-dialétrica, água pluvial. Está cada vez mais bonito, né? Isso. Com todo um projeto de paginação. Pessoal que não conhece tem que visitar. Desculpa te interromper, mas já estava falando de como é que é administrar, mas deve ter muito perrengue, né? Dá para contar uma situação, um fato inusitado, engraçado, que aconteceu aí nesses 22 anos? É muito bom conhecer as novidades da nossa região. Não, não é mesmo? Ainda mais incluindo turismo, lazer e boas compras. Há algum tempo, a gente vem acompanhando as transformações da loja Casting. Vim aqui conhecer e mostrar cada detalhe dessa loja incrível. Agora com mil metros quadrados, de muita experiência e conforto. Voltada à produção dos produtos e tradição da região. A Casting é a sexta empresa mais longeva do Brasil. E neste ano, completa 140 anos no mês de setembro. Vem para cá, vem para cá, Casting. Ô, senhor, desculpa te interromper, mas já estava falando de como é que é administrar, mas deve ter muito perrengue, né? Dá para contar uma situação, um fato inusitado, engraçado, que aconteceu aí nesses 22 anos? É, o fato, eu acho que o... Na realidade, todo dia zoológico, todo dia é um dia. A rotina raramente se repete, principalmente no que tange a manejo de animais. Por exemplo, uma certa vez, me chamou muita atenção, nós temos lá o nosso macaco-aranhas, que estão em uma ilha, e lá nós tínhamos plantado um pé de bambu Brasil. Só que aquele pé de bambu cresceu, aí ele foi caindo por cima da ilha, deu um vendaval, uma tempestade, e o bambu foi passando perto da ilha. O macaco pegou e pum, se grudou e foi junto, no outro lado. Aí, fomos pegar ele a uns 200 metros, mais ou menos, do zoo, ele subiu numa árvore, uma tucaneira alta, uns 8 metros, eu escalei a árvore e subi. Aí, como ele tinha muita ligação comigo, ele chegava perto, mas quando ele olhava para baixo, ele estava veterinário, biólogo, os tratadores, ele pegava e sumia de novo, subia, lá na ponta, aí eu não conseguia subir mais. Aí, foi, 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 eu pedi para o pessoal se retirar, se esconderam. No que ele desceu, peguei, amarrei uma cordinha em volta do corpo dele, no que ele estava seguro na minha mão com a corda, eu peguei, puf, e joguei ele para baixo, aí o pessoal já pegou. Só que, lógico, naquele momento, você só pensa que o bicho pode ser atropelado, quando é nesse sentido, você tem que pensar na segurança desse animal. Peguei, soltei, só que eu estava sem luva, aquela corda foi descendo e queimou a minha mão toda. Então, isso é um fato que me chama muita atenção. Aí, esse mesmo danado um dia também saiu da ilha, aí o pessoal, pá, dá, pega o pulsar, pega o pulsar, vamos pegar ele. Eu só abri os braços assim para ele, veio correndo, me abraçou, peguei, levei ele para a clínica veterinária, sem anestesia, sem nada. Então, isso para mim, tenho muito orgulho de falar isso, porque o animal, você precisa conhecer a individualidade. E, lógico, é muito importante você conhecer a particularidade da espécie, só que o comportamento individual de cada espécie é muito importante. Por exemplo, nós também, indivíduos, pessoas. Uma coisa é a coletividade, a espécie. Outra coisa é você, Gustavo, eu, Maurício, e assim vai. A mudança de postura em relação ao meio ambiente só tem sentido através da educação. E o Zou Pomerode exerce um trabalho muito bacana, né? Na área social e também com a sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente, Zou Maurício. O Zou Pomerode, hoje, ele dispõe de um centro de educação ambiental. Nós temos biólogos e biólogas que recepcionam as escolas desde o ensino primário até o nível superior, onde são desenvolvidas atividades, inclusive, às vezes, com atividades já pré-agendadas, ou o assunto que as escolas já estão abordando, que os professores estão abordando em sala de aula, aí se dá continuidade em loco. Ou, muitas vezes, esse tema é livre. Daí, os nossos profissionais circulam com esse grupo escolar dentro do zoológico e vão falando de determinados temas e sobre os animais, de fato. E, além disso, nós estamos trabalhando bastante a questão da sustentabilidade. Recentemente, nós inauguramos uma usina de produção de energia fotovoltaica, se não o único, mas nós somos um dos poucos zoológicos no Brasil que, praticamente, hoje é autossuficiente na produção de energia limpa. Também trabalhamos bastante com o reuso de água. Recentemente, também, adquirimos uma propriedade de 68.500 metros quadrados, onde estão as nascentes de água que abastecem os bebedores e os animais do zoológico. Nesse espaço, nós vamos entrar com um projeto agora de recuperação de área ambiental, que é uma área degradada, a área pastagem. Vamos recuperar tudo com floresta nativa, justamente para perpetuar essas nascentes, não só para a nossa, mas para futuras gerações também. E também estamos trabalhando bem forte. Por exemplo, estamos captando, fizemos toda uma rede de esgoto de casas vizinhas que ficam mais baixas que a rua, aí não conseguem jogar o esgoto para frente. Nós fizemos uma rede de esgoto fora, fora. Nós captamos esse esgoto e tratamos lá no parque. Daí temos filtro e fósseis, aquelas grandonas que ficam em prédios e é devolvidas para a natureza muito melhor da forma como estava sendo feito hoje. Um trabalho sensacional. Exato. Tem alguma novidade vindo por aí? Algum bichinho novo que vai chegar para alegrar o Zool Pomerode? Tchau. Tchau. Tem alguma novidade vindo por aí? Algum bichinho novo que vai chegar para alegrar o Zool Pomerode? Nós estamos trabalhando agora, antes de mais nada, só para fundamentar em cima de um projeto de ampliação, uma área de mais de 100 mil metros quadrados. Além de estar fazendo essa ampliação, aos poucos também nós estamos reformulando o zoológico na área atual já existente. Como falei, nós fizemos todos um Masterplan novo e ele está sendo executado de acordo com a nossa viabilidade financeira, sem aventuras. Porque eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que você presta qualquer tipo de serviço para o Zool, independente que seja uma fundação, mesmo sendo uma fundação sem fins lucrativos, hoje é o único modelo zoológico com essa caracterização jurídica no Brasil, você precisa ter a certeza que você vai receber. Ponto. Então nós não fizemos qualquer tipo de aventura. 22 anos de gestão, nunca tive um título protestado. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro dessa nova área, com certeza, nós teremos novas espécies que farão um parque de planos de conservação, tanto planos de conservação nacional, que são as nossas espécies endêmicas aqui do Brasil, e também espécies exóticas. Ah, mas você tem que focar só nas espécies brasileiras. Não, a conservação não enxerga fronteiras. Por exemplo, eu estou em contato com o pessoal da Basileia, na Suíça, que eles querem nos enviar o burro da Somália. É um dos equídeos mais ameaçados do mundo, inclusive mais ameaçado que o cavalo de Pavalska, que é um cavalo que ocorre na Rússia. Então, são várias parcerias que já estão sendo estabelecidas a médio e longo prazo, e só que precisa ter muita maturidade. Você tem que separar o que é amor e o que é razão. Se fosse pelo amor, já teria trazido. Mas nós temos que trabalhar com razão. Esse animal tem que chegar no zoológico, ele tem que ter um habitat bom. E o custo para manter cada animal é muito alto, né? Porque é tudo uma estrutura, né? Exato. Além da despesa de importação, que é uma fortuna. Então, nós temos agora um processo em andamento com o pessoal do Chile. Nós vamos estar trazendo meio logo uma família de lêmores. É o lêmore letrado, que ele tem a caudazinha do filme de Madagascar. Bem bacana, é uma família inteira. Então, depois, a cada momento que as obras vão avançando, aí vamos trazendo outras novidades. E também, aos poucos, também nós queremos fazer áreas temáticas dentro do parque, como sendo um parque multidisciplinar. Por exemplo, agora colocamos lá 12 dinossauros mecatrônicos, que as crianças adoram. Daqui a pouco vamos trazer outras novidades, ainda que eu não posso abrir agora. Então, são várias coisas que vão incrementar. Além do zoológico, vai ter outros incrementos. E o melhor de tudo, você não vai pagar nada mais por isso. Tanto é que nós trabalhamos só com uma tabela anual. E isso sempre sofre o reajuste uma vez por ano. Então, às vezes, as pessoas fazem um modelo de gestão. Por exemplo, coloquei aqui um atrativo novo. Eu não vou cobrar parque, não. O nosso vai estar tudo incluso. Só novidades e coisas boas, então, no zoológico. Mas vamos cara a cara com o Gustavo? Eu falo uma palavra e o senhor responde com outra? Sim. Família. É tudo. Minha base. Animais. Felinos. Maior defeito. Perfeccionista. Melhor virtude. Humildade. Comida predileta. Vaca atolada. Bebida predileta. Como todo bom alemão, chope, né? Ah, com certeza. Direito. Ah, eu gosto muito do direito tributário e direito cível. Ambiental também, que foi o meu TCC. Pomerode. Sensacional. Zool. Magnífico. Amo de paixão. Recado para quem está nos acompanhando agora aqui no município do Blumenau. Quero convidar todos que realmente venham prestigiar o nosso trabalho, que é um trabalho feito com muito carinho, muito amor, justamente para poder receber sua família com todo o respeito e pode ter certeza no que depender de nós, vamos fazer cada vez mais para melhorar a qualidade de vida dos nossos animais. Quero agradecer a participação do senhor. Muito obrigado, Gustavo. Como a gente está nesse espaço Gourmet da Cássia, que é um kit Gourmet da Cássia com avental, uva, pano de prato. E quando fizer a vaca atolada, convida a gente para comer, já tem até o avental para fazer, né senhor? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Imagina, obrigado, a gente que agradece. E o Caracara com o Gustavo fica por aqui, sempre com oferecimento de casting, DVA Mercedes e Clínica Rádio. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí